Adobe Illustrator, menu efeitos, aula 2. Então, continuando aqui com os nossos efeitos do menu Illustrator, eu vou pegar aqui uma forma de novo, tá? Essa mesma forma aqui. E vou colocar novamente aqui um texto. Olha só. Esses efeitos aqui, ó, que nós temos no menu efeitos, você também pode acionar eles aqui pela guia aparência, como eu já falei pra você antes. Nós temos esse fx, que é a guia efeitos, igualzinho lá no painel camadas do Photoshop. Eu gosto de comparar porque os programas são da Adobe, e se você trabalha com Illustrator, provavelmente você deve conhecer o Photoshop. Então, nós temos aqui, ó, né, os mesmos efeitos que nós temos aqui em cima, ó. Tá? Efeitos aplicados logicamente pra forma. Eu vou deixar esse patch finder pra depois, que aqui é aquela questão de soldar, aparar, tá? Vamos aqui, ó, vamos direto pros estilos. Esse estilos de efeitos, ou por aqui também, nós temos aqui estilos. A diferença que aqui, pro Photoshop, é que nós não temos aqui o extrusão, né? Que é aquele extrusão que dá aquele efeito de 3D, mais ou menos 3D, com o brilho que o Photoshop tem. Mas aqui nós temos, então, sombra externa, que é o Drop Shadow. Então, nós temos aqui, ó, a distância, deixa eu dar um preview, né? Ó, pra visualizar, modo multiplicação, screen, tela. Deixamos o modo normal, que é aquele modo de sombra atrás, né? Então, aqui, ó, nós temos o X Offset. Então, aqui eu consigo visualizar a sombra externa. Pode ver que parece que tá com uma transparência, né? Esta nossa imagem aqui, ó. Posso deixar com mais blur ou menos blur, que é o efeito de fusão. Então, aqui eu controlo a distância, né? Eu acho que esses recursos aqui, acho que até poderiam ter trazido igual ao do Photoshop. Que aqui você tinha aquela linha que você controlava a distância, você escolheu o ângulo dentro daquela rodinha. Era mais prático, né? Então, isso aqui é o sombra projetada, o Drop Shadow. Então, nós temos os modos. Normal, que é esse modo aqui, modo multiplicação, modo screen, modo overlay. Ah, mas não tá mudando nada. Não vai mudar nada porque nós não temos nenhuma imagem sobreposta aqui, né? Mas se você tiver uma imagem abaixo, aqui ele vai mudar. Deixamos normal. Ok? Aqui está, então. Nós temos o nosso fio. É que ele tá com uma transparência, ó. Vamos pegar aqui uma cor sólida. Ele tá de um azulzinho para um transparente. Por isso que ele tá assim. Mas se eu pegar, por exemplo, aqui uma cor sólida, ó. Pode ver que ele não tá mais transparente. Ficou apenas a cor atrás. Ok? Outro efeito que nós temos aqui. Estilo. Então, nós temos o Drop Shadow. Nós temos o Fader. Que é apenas a difusão, né? Deixa eu tirar aqui, ó. O Drop Shadow. Para a gente não se confundir com os efeitos. Então, vamos lá. Estilo. Fader. Fadezinho. Que é aquela difusão na borda, né? Ó. Que é uma borda mais difusa. Um pouquinho mais opaca. Ok. Ficou assim. Tá? Eu vou tirar aqui. Vou selecionar. Lixeira. Um outro efeito aqui dos estilos é Inner Glow. Que é o brilho interno e brilho externo. Diferente do sombra, né? Então, aqui nós temos o brilho interno. Que também é igual ao Photoshop. Apenas muda aqui o modo de recurso dele. Opacidade. Tamanho do brilho. Adentro. Né? Ó. Ok. Aí está. Ainda pode... Ainda eu posso entrar aqui e modificar esse efeito, né? Vou ter que clicar aqui, ó. Eu quero ele na borda. Ou quero ele centralizado. Ó. Vendo? Mudo, ó. Quero esse efeito nas bordas ou centralizado. Então, eu posso escolher centralizado. Ainda posso mudar a cor desse brilho. Não. Eu quero colocar aqui um brilho amarelo. Brilho amarelo. Ok. Aí está. Então, acaba ficando um efeito bem interessante. Não quero mais esse efeito. Já está selecionando. Lixeira. E aí nós temos ainda dentro aqui o brilho externo. Que volto a repetir para você. Ele é diferente da sombra. Porque a sombra você projeta ela em determinado ângulo. Aqui não. Aqui ele... Esse brilho ele aplica em todo ele. É realmente um brilho. Deixa eu aumentar aqui, ó. A quantidade de blur. Para você poder ver o efeito atrás. Precisa trocar de mouse. Ela está em aqui, em aqui, em aqui. Deixa eu trocar a corzinha aqui. Está aplicando. 41. Tá. Deixa eu colocar aqui uma sombra azul. Para você ver atrás lá. Olha lá. Está vendo? É isso que ele faz. E a opacidade, né? Se eu quero mais opaco. Com mais transparência ou não. Então, nós temos o brilho interno. E o brilho externo. Vou selecionar. Não quero mais. E eu tenho aqui o round corners. Ó. Onde eu posso deixar as minhas pontas mais arredondadas. Que é o corners. Raio. Que nós... Que também esse efeito aqui. Assim, se a gente pegar o efeito seleção direta. Né? Conforme nós já vimos aqui nas primeiras aulas. A gente pode modificar isso aqui, ó. Correto? Então, na verdade, seria a mesma coisa. Né? Aqui o name aplica esse efeito. E aí nós temos aqui. O scribble. Deixa eu visualizar aqui. Que ele faz um monte de efeitinhos, ó. Bem louco. Tipo escrito, rabiscado a mão. Por uma criança, ó. Você pinta meio fora aqui. Variação. Ó. A espessura dessa borda. Desse stroke. A curva que ele vai ter. A variação. Olha. Tá? Então. O que é o efeito? É um efeito. Aí nós temos aqui em cima o modo, né? Turing. Densidade. Mais suave. Efeito Moiré. Aqui aí em cima no guia. Os efeitos do Photoshop. Nós temos. Sharp. Street. Now. Olha só. Doido. Muito doido. Tá? Então são efeitos. São efeitos. E o zig zag. Ok. Aí está. Não gostei do efeito. Não. Não me adaptei. Seleciono. Manda embora. Foi embora. Quero voltar as pontinhas de antes. Basta que a gente volte aqui. Aí está. Então esse aqui são aqueles efeitos. Os estilos de efeito. Então aqui ó. Os estilos. Estilos de efeitos iguais do Photoshop. Só que lá aparecem apenas esses estilos aqui. Tá? Só que uma pena que nós não temos aqui o efeito de profundidade. Que é o extrusão. Que é o bevel extrusão. Aqui nós temos o 3D. Mas não é a mesma coisa. Tá? Então é isso aí. Encerramos aqui essa aula. Para não ficar muito longa. E vejo você agora no nosso próximo tutorial. Pratique. Por favor.